Galera, hoje eu estou aqui na minha plantação de maracujá, estou fazendo a colheta aqui do maracujá. Ó, já está bom já. Eu estou colhendo assim pessoal, um pouco verde ainda. Porque eu vou fazer a poda dele, para ele dar a terceira carga. Olha como está bonito. Estou colocando aqui no chão pessoal. Estou colocando aqui no chão pessoal. Amém. 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 Amém.